Mantenha a área e as bombas protegidas Pessoal, vamos puxar a parede aí Mantenha a parede reforçada Nova gravação ativa Jogando a minha carta especial Armadilha na passagem, afastar da área de explosão Dez segundos restantes Dispositivo preparado para observar a entrada Cinco segundos e contato Jogando a isca Armadilha aqui Ah Eu não sei se eu fico fora ou não Vai pra fora Ah, eu não sei se Vai que aqui eu tenho que proteger Boa Nossa, eu tô levando mó galera ali Minha cidade vai não chegar a miado Ah, já chegou a miado, já ganha assistência Ah mano, eu sou muito azarento, banheiro É, não dá, eu não consigo Calma, tá, tá aquecendo ainda Olha nas câmeras aí, Matheus Eu vou ver o objetivo de estar abandonado Eu tô nele Só tem um também Baixou filha, na câmera Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados Mataram Tocamos atirar o dor Agora a gente ataca Agora a gente ataca Good luck Pro top Onde está Precisa encontrar a bomba Aí em cima 10 segundos para inserção 5 segundos para inserção Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a 3 segundos para inserção E aí 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 Vamos lá. O seu Drone achou uma bomba. O seu Drone localizou uma bomba. O seu Drone. O seu Drone achou uma bomba. O seu Drone achou uma bomba. O seu Drone achou uma bomba. O seu Drone. O seu Drone achou uma bomba. O seu Drone achou uma bomba. Olha pra cima. Pai, fica olhando pra porta que ele vai atrás de você. Ah, tinha dois. Eu não tinha cone. Um ia por fora e o outro... Pai, mira mais pra cima. Você tá mirando no chão. Tá bom, mas mira mais pra cima. Perdemos. Você vacilou também, filha, naquela janelinha, né? Não, mano. Sério, mas eu não consigo cair a internet. É tipo assim, eu atiro, mas sempre é a pessoa que atira primeiro. Eu tô agachado e uma pessoa conseguiu me achar. Ouvir meu passo e saber onde eu tô. Ai, ai, ai. Ué, minha também tá com... Agora foi. O Facebook tem um telefone pra poder ligar lá ou não? Aqui no Brasil? Não sei, Fino. Por quê? Pra fazer denúncia de... De conta fake? Não sei. Mas você pode entrar e mandar. Você entra na conta e manda. Fizeram uma conta fake sua? Não, de um brother. Mas todo mundo denuncia e não tira o bagulho do ar. É que quem tem que denunciar é ele, né? Não foi o Rubão uma vez que ligou lá, teve que ligar no Facebook? Que os caras conseguiram. É, pode ser também. É, pode ser. Não é? Isso é. Tá, tá, tá? A é, não é? E aí A então, eu clico. Tá, tá? Não, olha, porque não estava crocante Mas não estava crocante Amor, que dia que a gente vai viajar mesmo no carnaval? Tá, mas me fala os dias, eu preciso saber A gente volta quando? Não, não está bom, não vai tão alto isso daí Monday Vou jogar uma partida rápida, hein, pai? Ô, Matheu! Oi! Mandou? Mandei Ô, pai, vou colocar a partida rápida, tá? Tá bom Não, mas eu não entrei ainda Não, vou colocar na hora que vocês entrarem Ah, me achou Ixi, que lag Tá, vou colocar a partida rápida Não, 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 não Mãe e nós temos Mãe e nós temos Daqui, nós dizemos também Agora, que esquina dele Viu? E dá pra você Agua Fimu Enquanto Queita Então Temos Chibu 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 Ele é o Chibu Chibu Agua mais frio Agua mais frio Nós temos... ... um bar... ... um bar... e gelo Aqui dá pra fazer alguma coisa né? Casa e gelo Aqui casa e gelo nós temos... ... um bar... e gelo ... um bar... e gelo Mantenha área e as bombas protegidas Podem pôr Nossa, parece que pegou o clash. Tem que pegar o arsenal Preparando proteção móvel Preparando tudo para estarpersonal de errado, já percebi já E tudo tudo formulé atória Tô dando oratório pra vocês. Tchau. Ô pai, depois eu vou te ensinar umas... É, depois... Se você for usar a Clash, eu quero te ensinar umas coisas. Ah, é como esconder mais a... Negócio, que nem eu sabia. Como esconder direito. Eu vou subir, calma aí, gente. Como esconder o quê, Matheus? É, esconder as armadilhas que ninguém vejo e caio. Ai, meu Deus. Nossa, mano. O cara destruiu ali. É carregado, policial. É janela. Eu tô. Exposto na janela. Vai curar o amigo dela, meu. Matou o cara lá, tio? Filho. Ah, meu Deus. Eu tô com a 12 calibrada. Ó, peguei e marquei o cara aqui, ó. Ih, bateu é nóis, moleque! Eles não tão de 12? Tá de 12, ó. 12 do pus que arrebenta, mano. É, mano. Será que é ruxado? Vai ruxar pra lá, rapaz. Eu dei tem um. Eu dei tem um, mas aí eu... O cara... Eu não consegui finalizar o cara porque eu tive um pouquinho de dificuldade. Ixi, mano. Aqui é ruim de defender. Você acha que caveira é bom? É. Ah, bate caveira. Ah, eu acho... Na verdade... Eu vou de 12 de novo. Eu vou de... De, de, de... De, de, de... De, de, de... Quer saber? Eu vou de Jadir mesmo. De Goyo. O Goyo é mó ou não dá? Goyo é muito... É muito... Fogo amigo. Tá bom então, né? Tá falando assim? Eu nem joguei a outra partida. Eu percebi que a Clash é uma bosta. Que da hora. Mas negócio pra me deixar... Dispositivo preparado. Observar a entrada. Cinco e contando. Dispositivo preparado. Observar a entrada. Área da bomba segura. Inativado. Desceberativo. Desceberto. Armadilha na passagem. Abastar da área de explosão. Do SBA. SBA todo vapor. Os inimigos localizaram uma bomba. Tá todo mundo em cima. Tá todo mundo pedindo pra morrer aí. Em cima aí. Tudo no objetivo. Matheus. 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 Oi. Tem que ir embora. Não. Tem que ir embora. Oh, mano! Você vai ficar bem de novo? É ali, pai? É Desativador na escada Tem peça na janela Meu Deus tá na escada Não 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 Ai, caralho Uma bomba foi localizada pelos inimigos Como? Não 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 Eles foram eliminados Calma ai, já volto, rapidinho O cara não conseguia entrar por causa do medo do flash Eu ia cair na trap ainda sem traço A última, amor Não Eu vou ganhar ai Vamos ganhar essa rodada ai, pô Vai lá, Matheus, vamos terminar rapidinho e a gente já joga Mas tem que ganhar essa ai, se não ganhar como faz ai, pô? Então,dio E aí, mora E ficou crocante? Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Não tem nem uma parede para abrir por fora, né? Não tem nem uma parede para abrir por fora aqui. Para abrir para os telemáticos, para abrir parede... Me encherrei, porra! Inserção em 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. . . . . Ah, tem aqui, Fino Não, eu vou pro outro lado, você não chega Boa, mano, ae Se você estivesse aqui, Fino O que? Aqui é onde eu to, vem Fino Calma ai, tio Fino Não, deixa ele, ah, calma ai Tem uma porta pra quebrar aqui Vai plantar, não vai plantar, mano Onde você tá? Eu entendo então, onde você tá Vem então, onde você tá Tô correndo, morri Matei Ganhamos Ganhamos essa ae, por A gente é melhor ae Vai Matei, vem jantar, vem Tô indo, tô indo, tô indo Falou Falou, depois eu volto